Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, com a criação do Auxílio Brasil, vários benefícios irão ser pagos, tá certo? E eu venho fazendo a divulgação desses benefícios já faz algum tempo aqui no canal, então prestem atenção nas informações que eu vou trazer para vocês sobre o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, tá certo? Prestem atenção que é produtiva urbana. Antes de passar, peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito, porque a gente sempre está trazendo informações atualizadas dos programas sociais, tá certo? O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, ele será concedido àqueles beneficiários do Auxílio Brasil que comprovarem algum vínculo de emprego formal. O pagamento, gente, será encerrado caso o beneficiário perca o emprego ou ultrapasse os limites previstos para o Auxílio Brasil. O valor do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana não será computado para o limite da renda familiar mensal do programa social. Então, gente, esse valor que vai ser pago, ele não entra naquele joguinho da renda per capita, então você vai receber e ele não vai ser computado junto com os ganhos da casa para dar o limite previsto pelo Auxílio Brasil. Lembrando a vocês que essa inclusão é urbana, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem nos comentários que assim que for possível eu vou te responder. E lembrando a vocês, é bom vocês que são beneficiários do Bolsa Família ver todos esses benefícios. Por quê? Porque algum desse benefício, quando começar os pagamentos do Auxílio Brasil, eles vão ser enviados para suas famílias depois da análise cadastral. Então, vocês poderão sim se beneficiar com algum desses novos benefícios. É importante vocês conhecer cada programa que a gente está trazendo para vocês. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima.